As festas de fim de ano estão se aproximando e a busca por hospedagens em Florianópolis está cada vez mais alta. A procura dos turistas para passar o Natal na capital catarinense aumentou e para o Réveillon, a cada dia que passa, fica mais difícil encontrar vagas em pousadas, casas e hotéis. O Natal não tinha tradição de viagem e não tinha uma grande ocupação hoteleira. Eram taxas insignificantes de até 20% no máximo de ocupação. Hoje nós já estamos ao redor de 60%, o que significa um crescimento muito grande. O Réveillon hoje é a nossa maior taxa de ocupação, sempre superior a 90%, tem sido, e chega próximo, 95%, 98%. A temporada, o mês de janeiro é a maior taxa de ocupação, fevereiro um pouco menos e a semana santa, o carnaval, depois o novo auge, e a semana santa é o respiro final da temporada. As cidades que lideram as buscas nacionais para as festas de final de ano são Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza. E a procura aumenta todos os dias. Segundo alguns aplicativos de buscas por hospedagem, o número de reservas já é grande para se passar o Réveillon da Ilha da Magia. O número de estrangeiros para Florianópolis ainda é liderada pelos argentinos, mesmo com a grande crise econômica que o país vive, e o câmbio não favorecendo sua vinda. Infelizmente, não existe uma boa expectativa para o argentino. A tendência é que a gente tenha igual número do ano passado, que já não foi tão bom, ou até menor. O que nós esperamos é que cresça um pouco outros mercados, como o Chile, ou o próprio brasileiro. Com essa crise agora de óleo lá no Nordeste, também existe essa perspectiva de muita gente ter mudado o rumo das suas férias para o Sul. Para Bresolim, falar em números ainda é muito cedo, mas a expectativa para a temporada 2019 e 2020 é boa. Pelos números que nós vimos observando ao longo do ano, nós imaginamos uma taxa igualitária ou ligeiramente superior ao ano passado. Pelos números que nós temos dos meses de ocupação, dos feriadões, levam a crer que não teremos déficit com relação ao ano passado. No mínimo, a gente chegará próximo ou até ultrapassar um pouquinho.